Lutamos com o ar Mas de fé E nada irá resistir Enquanto adoramos Em meio às tribulações O nosso Deus é vencedor Nós o adoramos Vitorioso és Na tempestade está Teu nome falível é Os reiros vêm e vão Teu trono acima está Teu nome mudável é O inferno não prevaleceu E nada irá me impedir Eu te adorarei Muralhas vão estremecer Cadeias irão se romper Enquanto adoramos Vitorioso és Na tempestade está Na tempestade está Teu nome falível é Os reinos vêm e vão Teu trono acima está Teu nome falível é Os reinos vêm e vão Teu trono acima está Teu nome mudável é É como um trovão Impertuoso Poderoso és Grandioso és Que vem ao céu Que vem ao céu Nós proclamamos Poderoso és Grandioso és Como um trovão Impertuoso Poderoso és Poderoso és Poderoso és Que vem ao céu Nós proclamamos Poderoso és Grandioso és Vitorioso és Vitorioso és Na tempestade está Teu nome falível é Os reinos vêm e vão Teu trono acima está Teu nome imutável é 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 Amém.